Bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos até a data do resultado final do edital e não ter sido contemplado em edições anteriores do programa. Também é necessário possuir coeficiência de aproveitamento acadêmico equivalente, igual ou superior a 75%, possuir no mínimo nível B2 de proeficiência na língua espanhola, além de ter um docente da sua instituição como orientador. Os estudantes selecionados poderão realizar atividades de iniciação científica e desenvolvimento tecnológico e inovação por 90 dias, como explica a chefe do Departamento de Relações Internacionais do IFPE, Carol Belo. Nossos estudantes do IFPE têm a oportunidade de participar da seleção do programa Cidadão Global e ter uma experiência de 90 dias de iniciação científica na Colômbia. Para participar, basta acessar o edital do PUNIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que está ofertando cinco vagas para estudantes de todas as modalidades, do PROEJA, do Ensino Técnico Integrado, da graduação e da pós-graduação das instituições da Rede Federal. O IFPE, portanto, pode ter um aluno selecionado para essa participação, uma vez que é um estudante por cada região. É uma oportunidade excelente de se internacionalizar, de ter uma experiência no exterior e agregar à sua formação profissional também uma experiência intercultural. Nós ouvimos Carol Belo, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais do IFPE. A seleção para o programa Cidadão Global será feita por meio de sorteio e a divulgação do resultado final está prevista para o dia 6 de novembro. Os estudantes devem estar na Colômbia para iniciar os estudos no país em março de 2025. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de outubro pela internet por meio do site portal.ifpe.edu.br. Juliana Santos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.